O Jardim dos Santos é só entrar e sair. Ah, não posso. Estou conhecendo o Jardim dos Santos. Olá, como está? Olá, como está? Prazer. Bem-vindo a tomar. Vice-presidente? A primeira é Mordov, o Gustavo. A mais importante é Mordov. É quem está a tomar conta toda a festa dos tribunais. Ah, está bom, senhor, parabéns. Mas é só do fim. Este ano é um ano complicado, não é? Muito trabalho. Mas com muito coração, muito amor. Aliás, estamos aqui. Nós estamos a visitar as ruas que vão ser ornamentadas. Esta é uma das ruas que vai ser ornamentada. Onde também é o trabalho voluntário de todos estes moradores. desta ruas, e alguns que não são moradores, mas que gostam cá de coração também. E também tem os momentos de convívio e de partilha, que é isso também, o sentimento é a nossa festa. Muito bem, mas parabéns, não? Tenho pena de não assistir, porque realmente já vi que vai ser uma coisa em grande. É a melhor festa do país. Então, a Mordoma, a Mordoma da festa, se tiverem a flor que vocês têm aí para o José Ricos dos Santos, seria para a altura? Sim. A Mordoma, a chão do Dérgico. Muito obrigado. É a Mordoma. É o significado. É o simbolismo. No fundo, eu acho que é o... Para mim, é o símbolo da festa. O grande, da pureza, o amarelo dos raios do Espírito Santo, é uma festa do Espírito Santo com características próprias. A nossa é a única e a mais dela. Muito bem, muito obrigado. A Mordoma, seja bem-vinda à flor, Carlos Campeão. Sim, senhor. Está no Ateliê da Flor. E como vê, temos aqui uma equipa bastante grande a trabalhar com amor. Sim, senhor. E temos muito gosto, aliás, vimos com certeza no Alguém Solém, que é a biblioteca, com as flores na mão. Sim, senhor. Pois, não sei se são bocados, mas sei que, de facto, são os verdadeiros campeões. Muito obrigado. Muito obrigada também pela atenção. Obrigada. Com muito gosto. E bom trabalho e muitas felicidades. Boas festividades. Muito obrigada. Obrigada. Agora temos aqui um pequeno aparelho com muito gosto. Ah, ele já trito. Obrigada. Obrigada. Obrigada.